A visita técnica avaliou todos os espaços do estádio governador Alberto Tavares Silva desde o campo de futebol até as instalações internas do complexo O deputado Evaldo Gomes, muito compromissado com o esporte piauiense, estava na avaliação A primeira visita técnica dessa gestão, a gestão que tem como prioridade baseado no programa de governo do governador Rafael Fonteles, o Albertão O Albertão é uma estrutura antiga, esse ano completa 50 anos e dentro do plano de governo do governador Rafael tem a prioridade de reestruturar o Albertão para que ele possa não só abrigar as partidas do futebol piauiense como também trazer atrações nacionais Haja visto que o Albertão é um instrumento do esporte, tem uma importância muito grande inclusive para o estado do Piauí A secretária de esportes do Piauí, Josiane Campelo, já conversa com os técnicos sobre as mudanças positivas no estádio para realizar jogos regionais e nacionais É a nossa primeira visita em loco, conhecendo toda a estrutura do Albertão e também se informando de quais as melhorias ele precisa para que a gente possa adotar uma política efetiva de utilização do Albertão ainda mais Haja visto que o Albertão já foi e continua sendo um palco de grandes momentos Eu estou acompanhado de uma equipe técnica, onde irá me dar um laudo inicial e nós iremos trabalhar baseado nesse laudo técnico, para que a gente possa avançar Esse ano o Albertão faz 50 anos, então é importante, nós iremos dar prioridade O governo de Rafael Fonteles prioriza essa valorização do Albertão e a nossa gestão será pautada nisso Acompanharam também na visita técnica o coordenador do Albertão e o diretor de esportes Para nós é muito bom, porque eles vão ver a realidade do estádio e vem começar por onde investir Porque o estádio necessita muito de investimento, nessa parte de portões, a parte de banheiros que eles preferiram ver E essa parte superior, onde tem várias salas que podem ser alugadas até para a universidade, no caso Só ensino tem mais 60 salas, tudo orciosos E a gente precisa de recursos para o estádio, aí é uma maneira de ajudar a recuperar alguma coisa no estádio A Secretaria de Esportes envolve todos os esportes, a finalidade dela é desenvolver todos os esportes Esporte náutico, esporte radicais, esporte escolar, participação E um dos nossos grandes trunfos que nós temos é o Albertão, o Verdão Que são edificações que têm uma imponência e que têm uma história no imaginário e nos esportistas Então geralmente eles falam que o futebol é o carro-chefe E a gente está vindo aí compor essa equipe e transmitir algumas experiências vividas por mim Ao longo da minha carreira de atleta, de professor da universidade, de diretor de esporte Então a gente está juntando essa equipe para a gente elaborar um plano de como atuar no esporte Para atletas olímpicos, como o medalhista de Sidney 2000, Cláudio Roberto Existem muitas expectativas sobre melhorias para a área de atletismo no Complexo Olímpico do Albertão A gente fica vislumbrando coisas grandes para o esporte piauiense A gente vê que a nova secretaria quer fazer melhorias no estágio Quem sabe nisso também vem a melhoria da pista de atletismo do estágio, que é a minha área Então a gente fica entusiasmado, é uma nova administração, está iniciando E que com certeza coisas boas virão, então a gente fica nessa expectativa de melhoras